E aí, Tubarão, cadê a Revoada? Esqueça tudo, bebê! Até o chão, tá descendo até o chão e os malucos que eu tô doido pra te amassar E bora, bora, abenço, maquinha! Hoje em casa, tu é minha! Rosadinha, desce linda! Capricha na sinta, meu dia! Primeira morena que eu vejo correndo pra fora de casa, da casa dos pais E aí, voadeira, foge pra minha goma Desce gostoso na clandestina dos mais mais Ô, que bunda! Tive que nesse salto alto Olha a tequileira fazendo absurdo com esse seu ebolado Joga, joga bunda Joga linda pra cá Isso tá virando um vício Vou lagar meu compromisso de segunda a domingo Me vou vir num bololado Liga o Tubarão, cola meu cordinho Pega aquele mel que o pai tá no pique Bola a raridade, aquele do verdinho Hoje eu vou fumar uma boa pro príncipe A festa é clandestina, modelo particular E o couro tá comendo hoje e ninguém vai ver DJ Pedro no beat Que é pra representar DJ Pedro é it Só pra cá pra ver, tem gostosa na festa Joga, bunda De biquíni, salto alto Isso tá virando um vício Vou lagar meu compromisso de domingo a domingo Me vou vir num bololás No piste, tem dois pra amortecer No pescoço é só tonelada de voz Que o ouro até brilha e é fácil de ver Que nada no palco pode ofuscar Nós sagas pra chegar e calmo pra sair Sincero na conta que eu quero buscar Vivência que os cria podem usufruir Então corre o que o corre faz Proporciona bares a lotada Três bomba pra cada manção Tá focando um modelo ruim É nessa dimensão que traz inspiração Ela é bagunceira e tá com amiguinha Se é baile de sexta eu vou pular de jorda A modifica um pouco da passada Na feio de parte desbancou o pódio Hoje eu tô bacana, várias revoadas Saudade do cega sem de basear Levante o momento de águas pra ser Fica forte aí e vai seguir nesse lado Fazendo um revoado e contando dinheiro Apita, apita, revoa, revoa O tubarão me convocou e eu encostei É revoada de malandro, parte 3 Apita, apita, revoa, revoa O tubarão me convocou e eu encostei É revoada de malandro, mano, parte 3 Vem e voa, eu revoei Um, dois, três, ela vai transar E essas três vou comer também Vem e voa, eu revoei Um, dois, três, ela vai transar E essas três vou comer também É que ela gostou de uma grifa, deu uma grifa mais gostoso Me conhece das antigas, viu que hoje eu tô R$ 24,00, que eu passo rápido de novo Xucreza nas palavras, nós sobe, joga o jogo Casado sofrendo, solteiro vivendo Joga duas na garupa, embora pra eu tá comendo Sou isso que cê tá vendo, que cê quer tá o veneno Não derrubar uma gota igual isso que ela vai descendo Vários que pagaram de brabo, mas não fez por onde Eu sei que cê se esconde, o Kevin Cic era o rei de todas Abaixa a bola, ataca o tubarão até o coroa Reinaldo falso não existe, nós não tá atoa Onde encoboca o time certo, terra tá garoto Vinte pra cada, ainda é pouco, nós que faz a boa Vinte pra cada, ainda é pouco, nós que faz a boa